Olá, que tal? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Na lección de hoy, lección 113, nosotros vamos hablar sobre los multiplicativos e partitivos. O que é isso? Multiplicativo se refere a, em português, a gente chama de dobro, triplo, quádruplo, né? É uma coisa multiplicada duas vezes, três vezes, quatro vezes, a gente tem umas palavras específicas para isso. E partitivos é o inverso, muitas vezes eu não fui dividido, né? Então, se for dividido duas vezes, né? Ou é um meio, um terço, um quarto, a gente vai ver isso em espanhol hoje, tá? Para quem chegou aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, um parágrafo em espanhol, para a gente já ir acostumando a ler e ver as coisas em espanhol. Vocês veem que não é nada muito complicado, então, los multiplicativos indicam las veces que hay que repetir um determinado número. Simples, né? Então, os multiplicativos indicam, as vezes, que hay que repetir um determinado número. Solo es normal el uso de los más bajos. Então, só é normal o uso dos mais baixos, né? Dos multiplicativos mais baixos, de números mais baixos. Então, por exemplo, quando eu quero indicar uma coisa tá multiplicada duas vezes, ou seja, duas vezes, qual palavra que eu uso? Vai ser doble, tá? Doble, dobro, né? Em português, né? Uma coisa multiplicada duas vezes, é o dobro, em espanhol, doble. Se está multiplicado três vezes, vai ser doble, se está multiplicado quatro vezes, vai ser doble, se está multiplicado quatro vezes, vai ser doble. Quádruple, se está multiplicado cinco vezes, vai ser quíntople. Se está multiplicado seis vezes, vai ser sextuple. Então, normalmente são os mais utilizados. Acima dos seis, tem também, é séptuple, óptuple, também existe. Mas é mais comum a gente usar essa primeira forma aqui, ó, seis vezes. Siete vezes, oito vezes, veinte vezes, cinquenta vezes, é do que usar uma palavra de multiplicativo. Então, só para repetir, dois vezes, vou usar doble, três vezes, triple, quatro vezes, quádruple, cinco vezes, quíntuple, seis vezes, sextuple. Por exemplo, uma aplicação, uma frase. Aí, o doble de reservas esse mês. Então, a, né, existe, tem, o dobro de reservas esse mês. Repara, a estrutura, onde eu uso um partitivo, é igual ao português. Eu uso o artigo na frente, o, né, são todas as palavras masculinas, a doble, triple, quádruple, é tudo masculino. Então, el, doble, o dobro de. Então, depois eu uso uma preposição também, de. O dobro de reservas esse mês. Aí, o doble de reservas esse mês. Continuando, então, agora vamos falar dos partitivos. Os numerales partitivos expressam la división de un todo en partes. Então, os numerales partitivos expressam a división de un todo en partes. Então, eu falei, né, um meio, um terço, um quarto, um quinto. Então, por exemplo, quando eu divido uma coisa pela metade, em espanhol metade é mitad, mitad. Eu falo que é o medio. Meio, né, medio. A palavra medio, ela também vai ter uma forma no feminino. Media. Tá? Igual ao português, meio, meia. Vai ser medio, media. Por exemplo, me comi meia barra de pão. Por exemplo, né, comi meia barra ou bisnaga de pão. Tá aqui, ó, o media, concordando com a palavra barra, a palavra feminina, então ela fica no feminino. Media, tá? Comi meia barra de pão. Quando o troço está dividido em três partes, então, la terceira parte de un todo, né? Terceira parte de un todo. La terceira parte de un todo. Nós dizemos tercio. Tercio, né? Terço. Pode ser um terço, em português não é um terço, aí seria um tercio. Pode ser dois terços, esse é um dos tercios, que também vai para o plural, né? Concorda, a palavra que varia. Então, por exemplo, Um, dois terços. Tercios de los presentes aprobaram la propuesta. Então, dois terços. Eu tenho um todo, um total de presentes. Eu dividi em três e peguei duas partes. Dois terços. Espanhol, dos tercios. Cada parte dessa divisão em três a gente chama de tercio. É terço. Então, dois terços dos presentes aprovaram. Que é o verbo aprovar no pretérito perfecto simple ou pretérito indefinido. Que é o nosso pretérito perfeito. Então, aprovaram a proposta. Então, repara. Isso aqui varia singular e varia singular e plural. Isso vai acontecer em todos os outros casos. Em todos os outros partitivos. Então, quando eu divido um todo em quatro partes. A quarta parte nós chamamos de quarto. Então, mesmo esquema. Eu peguei tudo. Dividi em quatro. Peguei uma parte. É um quarto. Peguei duas partes. Dois quartos. Três partes. Três quartos. A gente também pode ter frações partitivas. Ou frações com o numerador maior do denominador. Cinco quartos. Quer dizer, eu peguei o todo completo e um pedaço de mais alguma coisa. Então, cinco quartos. Seis quartos. Seis quartos. Então, acontece também. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora. É mais para a parte de matemática. Aqui, o importante é saber que essas palavras, elas existem, são utilizadas e elas variam no singular e no plural. Então, onde eu divido em cinco partes. Então, um quinto, dois quintos, três quintos. Quando dividimos em seis partes. La sexta parte. Nós chamamos de sexto. Um sexto, dois sextos, três sextos. Quando eu divido em sete partes. La séptima parte. Cuidado. Tem um P aqui. A gente fala siete. Mas na hora de falar o número original, né? Sétimo. Tem um P. Sétimo. Então, na séptima parte, nós chamamos de sétimo. Um sétimo. Dois sétimos. Três sétimos. Né? Um sétimo. Dois sétimos. Três sétimos em português. Se dividimos uma coisa em oito partes. Então, na oitava parte. Chamamos de octavo. Então, um noctavo. Dois octavos. Um oitavo. Dois oitavos. Dividimos em nove. Então, a nona parte. Em espanhol vai ser diferente. Vai ser chamado de novena. Então, a novena parte. É a nona parte. Vai ser chamado de noveno. Então, um noveno. Dois novenos. Três novenos. Então, o nono. Dois nonos. Três nonos. E se dividimos em dez. Lá. Décima. Parte. Nós chamamos de décimo. Um décimo. Dois décimos. Três décimos. A partir daí, não é comum a gente usar o partitivo. A gente costuma usar essa palavra um parte. Então, a décima primeira parte. A gente chama de um décimo. Ela é um décimo a parte. E por aí vai. A gente costuma usar partitivos a partir de agora com potência de dez. Então, dez é uma delas. Outra potência de dez é o número cem. Então, se a gente divide em cem partes. E pega um pedaço. Aquela centésima parte. Nós podemos chamar isso simplesmente de centésimo. Um centésimo. Dois centésimos. Três centésimos. Cinquenta centésimos. Cada parte dividida por cem. Um centésimo. Em espanhol, um centésimo. E em mil, divide por mil, pega um pedaço. Ou seja, lá, milíssima parte. Nós chamamos de milíssimo. Um milíssimo. Dois milíssimos. Três milíssimos. A partir daí, a gente não costuma usar assim na comunicação oral. Até porque no dia a dia, a gente não costuma trabalhar com números tão grandes assim. Nem tão pequenos. É mais pra área da matemática. Mais funda. Na comunicação oral, a gente usa até a parte e divide por mil. E tá de bom tamanho. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal. Dá o like nesse vídeo. Comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão. E compartilhar esse vídeo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Aça pronta. Aça pronta.